Música Palpite pra hoje 4 a 0 Coringão 1 a 1 Hoje é 0 a 0 3 a 1 Coringão fora os ameaços E você aí, ainda não tá dando seus palpites com a Herói Band? A Herói Band, que é a casa que mais entrega bônus Do Brasil Lá, você pode apostar na Sul-Americana, na Copa do Brasil, na Champions League, na Libertadores e no Brasileirão que vai começar Na Série B também E usando o nosso link que tá aqui no primeiro comentário fixado, você ganha um bônus de 125% Ou seja, depositou 100 reais, ganha um bônus de quanto, Beleirinho? 125 reais Tá esperando o que? Aproveite e vai dar seus palpites lá na... Eu e a Herói Band Link no primeiro comentário Ah, só para a maior de 18 anos Olha a cabeça, vamos ao Nacional Vamos, Corinthians Caralho Hoje é goleada, tem que ser goleada 3 gols do Fausto Vera Faz 3 anos que a gente tem o canal que o Corinthians goleou no time, foi o Vasco É verdade 4x2 Eu, quando cheguei já vi uma goleada, ó, pra você ver Esse time aí parece que é o Lanterna do Paraguai Não, é o Lanterna Nos últimos 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate Olha o Farmer, maldito É hoje então De duíço Não, não, você é louco O Corinthians é alérgico, cara É uma obrigação, velho Nossa, mano, hoje o Corinthians tem que ganhar e ganhar bem Ô, Curro, não sei você, mas tinha a impressão que às vezes eu tava jogando Fifa Tô lá Goleiro! E toma esse goleiro, velho E o goleiro, mano? Olha esse goleiro, mano Calvo do caralho Até pá, né? Essa calvície Bom, como me dias triste, é só alguém ver o seu tal Ah, eu não vou vim de segunda, nem sei se eu não sei a data da série B, mas os caras sabem, é bizarro Eu sei, eu sei, eu sei o que é o jogo Meu Deus, mano, tem que deixar, cara Ah, é uma atração, né, porra Não, menina, você tá só Isso, caralho, o Fausto Mera Olha, mano É muito bom jogar Ele matou uma bola, quase escapou Mas vindo dele Eu não me arrependi de ter vindo, já tô feliz Tá amarelo, tá vermelho Dá vermelho, dá vermelho Dá vermelho, porra Dá vermelho pra esse b**** Expulsa ele É pra vermelho, checa no VAR Esse b**** Olha que lixo de jogador, mano Pelo amor de Deus, mano Você é horrível Não sei, hein Eu não quero falar nada, mas Ah, é muito ruim mesmo, viu? Essa f*** Olha lá Querendo ou não, mano Toma Toma Pô, tem que ter vindo, velho É, porque visto a situação do Vava aí Timão, calma que ele é passageiro, irmão Meu time é jogando ali Olha esse b**** Olha aí Faz isso aí, velho Seu b**** É a realidade de esse jogador mediu, velho Fraco Você viu o pezinho travando, velho Não, você viu o Messi cornetero, mano Ele é horrível, mano Ele é horrível, mano Não dá, velho Trota aqui, velho Nossa, eu vou pôr o Flamengo Dá um Dá um Olha Nossa Olha, vai dar certo Tocam É, roe É, roe É, roe É, roe É, roe Caralho Aí, ô, gente Oi Pô O que que tu faz? Voltamos Caralho Voltamos pra onde? Acabei de falar, hein Eu falei, mano Eu falei, vai sair o gol Mano, você viu o chute do Flamengo, velho É, meu amigo Voltamos O melhor estrangeiro atacante aí no Brasil E olha o Romero, entendeu? Não faz Chora, homi Esquece, mano Dá 10 pra ele Ele tem que jogar com a 10, maluco Caralho Caralho Hoje é goleado, hein Hoje é goleado Vamos Goleado, vamos a 0 Nosso primeiro título da Sul-Americana Chora Renato Chora todo mundo Vocês não tem, vocês não tem muito passar A zebra, né? Foi a zebra Não seja covarde Ganha o Libertadores pra não jogar a Recopa Não seja covarde Eu quero você Eu te vi, Palmeiras Venha, pastor Amerifino Vocês são muito iludidos Pede inscriçãozinha, vai Deixa seu like Manda aquele comentário com esses trouxês Que tá secando mais a dor Manda um chute E hoje é goleado Esquece Ó, se você quer ganhar um implante Opa Clínica Wellness aqui na descrição Preenche o formulário Você pode ganhar um implante Que isso, hein Aú Que isso, ó Aú Vocês viram isso? O jogador do Corinthians apertando a mão Pra mim Não vai lá na rola Tipo, sim Pra que ele chave o cara Isso aqui, ó Ó Mão leve Sabe de suspeito, hein Sacamei Chamaram de baga Quebra Vai, Yuri Errou Fala que não é bagre Fala que não é bagre Ah, sozinho Sozinho Olha que bola linda Não pode Pegou na esquerda, né Ele não tem pai na esquerda Sozinho, velho Assustente Ih Foi tipo falsificação Vou chamar o dele de Lelê Vera Ah, não Eu sou melhor que ele Lógico 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 Igual se é, pelo menos De calça jeans Não Uri nem sem calça jeans É o melhor dele Não vai ter jeito Isso aí E eu que vou editar o primeiro tempo Eu que vou editar Não, vocês entenderam Nossa, falta isso aí Nossa, o Corinthians é muito ruim Quem é esse aí? É o zagueiro, o Félix Toys Ah, zagueiro que não joga bola Não, agora vai ficar bom o clima do caralho Não, ainda, ainda Desceu aí Desceu aí É o clima de azaração Caralho Ainda vai levar um bem Malhação Azaração Escola Escola Não, cara Não era pra chamar Toma Galera Que barulho Amo o Corinthians O recorde de público nessa casa Aí do Itaquerão é nosso Vim de primeiro tempo Então toma, Valente Gustavo Henrique, Valente Pra você sangrar mais Sofra num banho lá Ih Cara, é um cabeleiro Afasta, Gustavo Henrique Cara, esse do que esse cabeleiro aí É velho, hein, mano Nossa, dois a zero Rá assim Ai, moleque Eu venho ser campeão, hein Então Ih Nossa, é vermelho, hein, mano Isso aí é vermelho, velho Caralho Deixa eu ver no bar, mano Nossa Ai, ele foi na maldade, cara Ele foi na maldade Isso aí é vermelho Isso aí é vermelho, mano Nossa, velho Vermelho Justo, justo Justíssimo, mano Caralho, seu cavalo Não é maldoso, não, velho Ele é ruim só, mano É, também É ruim de bola É ruim de bola e ruim de coração Ruim de feição Bolão? Ah, Hugo Pelo amor de Deus, mano Ru, mano Não é ser o corneteiro Ele é muito ruim, cara Ele é muito ruim, mano Ele é horrível, velho Ele é péssimo Ele é muito ruim embaixo mas vou te falar também, é um lance um pouco complicadinho a bola vem assim, foi mais difícil do que o que ele perdeu igual do Romero mamá, porque o passe foi maravilhoso ele tá deitando irmão, que passe hein, moleque, sai louco subagre na subagre aí, cara, chupa, chupa, olha a tropa do ex-Calva aí, fala alguma coisa tô muito feliz, que assim se mantém Yuri Alberto e Romero no ataque do Corinthians, que já fez gol no senhor que já fez gol no senhor, o senhor sabe disso, o senhor falou que nunca tomaria gol do Yuri Alberto vem mais, vem mais, 3 ou 4 hoje, ainda são Corinthians, se inscreva, se inscreva no canal, foi Corinthians, chora antes Sério, esses caras são muito ruim, mano, muito ruim, tipo, o Matinho, e o Racing lá? Eu acho que o Racing é melhor, velho, porque esse time, mano, o Racing de vez em quando eles conseguiam sair tocando a bola e tal e esse time não, é só chutão, mano Olha, desespero pra jogar bola, não liga Nossa, o Mateuzinho, cara Afasta, Mateuzinho Peraí, chefe Tira a bola Afasta o perigo da saga do Nacional do Marcos Mateuzinho é o nome da fé Me lembro um pouco do Santão do Odair e maionese Nossa Saudades Nossa O Odô Santos jogava com vontade É, muita vontade Nossa Seu primeiro tá com um pouco de confiança agora Toma Nossa Toma 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 Se ele faz esse gol, esse vídeo é um milhão. Da pique treino, né, mano? Nossa, os caras não marcam na área. Ah, o treino foi contra o Londrina. Isso aí não dá nem pra chamar de treino. Ah, mas a primeira fase de ficção americana é eles, mano. E nós empatamos com o Blumenazinho. Não, não é um basal. Como é isso? Não! Vai, Coris! Você é louco! 4x0, Corigão voando. Cruza que é gol! Não vou campeão de sentimento. Só cruzar, mano. O Coris da Rune voltou. Ponto. Esquece. É, moleque, meu palpite aí, ó. 4x0. Cravou, né? Não é bem mais, eu acho, hein, Brilhão? É, moleque, eu também acho, tem mais tempo. Caralho, olha, cara. Dá pra fazer só mais doce, mano. E aí, ó. Se o Juiz der 3 minutos, a Cresce, dá pra sair mais 3. Bom, vou te falar, esse time é tão ruim que os caras não conseguiam nem ser, cara. Não dá, né? É, chegou aqui pra brincar, fazer o conteúdo aí. Ah, entregaram o conteúdo. O Gigante voltou, então. Esquece. Voltou, meu irmão? É nóis. Se inscreva, deixa o like, deixa o comentário. E chupa, Vavá. Principalmente o senhor, chupa, Vavá. Chupa, Vavá. Vai, Curitia! Ah, tem só mais 4 minutos. Que legal, dá pra fazer mais um gol, né? Sério. O time já tá assim, nas cordas. Nas cordas. Nas cordas. Nas cordas. Nas cordas já, né? Mano, cruza certo, pelo menos, velho. Nossa! Ah, não! Esse é o Etting Trick dele, cara. Meu Deus, como é ruim, cara. É um pior que o outro, velho. Cadê ruim esse chute, mano? Nossa! Os dois erram. Mano, eu acho que o Meryl quis inventar. Ele não tava... Pedro, pra quê, mano? Essa bola não dá pra dominar, pensar. É, mano. O Meryl foi. Chupa! Chupa antes! Volta. O Índia, caralho. Não tá. Esquece. Líder, sigam o líder. Sigam o líder. É, que que aconteceu, hein? Que estranho, hein? O colossal, o gigantesco, o imensurável Corinthians. A verdade é esse. Cristiano Romero deitou hoje. Segue o líder, né? Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Crise já não tá mais no Corinthians. Agora já vejo... É jogo contra ninguém, velho. Esse aqui não tá preocupado porque ele não vai jogar aqui, né? Ele já tá de pé. Já tá de pé. Agora ali, ó. Ali, ali é uma preocupação. Não, preocupação com o quê? O Yuri Alberto. Nossa! Já teve o Senhor Sangrado. Nossa! O Pedro Raul coronado. Pedro Raul? Ele só errou esse chute. Talvez o Palmeira vem pra Sul-Americana. É! Verdade. É um ponto. É a primeira coisa. Eu quero você na Sul-Americana. Vem com a parte. Por favor. Depois de... Como que é? Colossal. Mensurável. Eu não estou preocupado com o Breno. Estou preocupado com o psiquiatra que o liberou. Sim, sim. Perfeito. Não é possível. Ganharam de ninguém. Exato. Absurdo. Mas não dá, não dá. Foi pouco. Foi pouco. Era acontecido mais do Corinthians. 15 bolas. O Corinthians tinha que ganhar. Mas é um time de várzea, né? Muito legal. Todo poderoso nacional. É um dos grandes lá do Campeonato Paraguai. Vai, vai, vai. E com isso, The Last. The Last. The Last One. Mas é isso, rapaziada. Nação Corintiana. Se inscreva no canal. Deixe o like. Aquele comentário. E chupa. E chupa. E chupa. E se quiser deixar de ser calvo, o link está aqui na descrição. Não é no comentário. Na descrição. É só preencher o formulário. É muito legal. Tchau, é. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau.